Uma forte tempestade geomagnética solar atingiu a Terra entre o último sábado e a segunda-feira. O fenômeno foi intenso o bastante para poder ter afetado transmissões de aeronaves e até mesmo frequências de rádio. Em uma escala de 1 a 5, a explosão solar chegou ao nível 4, tendo sido a maior desde 2017, segundo informações do Centro de Previsão do Clima Espacial. Entretanto, o fenômeno não representou riscos concretos e acabou por ampliar as auroras boreais na Europa. As chamadas explosões solares acontecem quando há uma súbita liberação de energia proveniente das manchas escuras que aparecem nas regiões mais ativas da superfície do astro-rei. Elas são uma ameaça a aparelhos eletrônicos e até mesmo à internet. A mais forte delas ocorreu em meados de 1859, no chamado evento de Carrington, quando o Sol expeliu em direção à Terra gás e energia equivalentes a 10 bilhões de bombas atômicas. O fenômeno chegou a eletrocutar operários e também causou incêndios. Os cientistas afirmam que o máximo solar, ou seja, o período em que o Sol está mais ativo e mais perigoso, ocorrerá a partir de 2025. Entretanto, eles reconhecem que o máximo já pode ter começado sem que a humanidade saiba. E aí, conta pra gente o que você acha sobre tudo isso.